Impulsionados pelo Espírito Santo, iniciamos o primeiro dia da novena ao Divino Espírito Santo. Eu convido você a rezar conosco com perseverança até o último dia desta novena, pedindo que o Espírito Santo o ilumine em todas as decisões que deve tomar em sua vida, que o Espírito Santo lhe fortaleça nas tribulações e provações de nossa caminhada de fé. Eu também lhe peço que compartilhe esta novena com outras pessoas para que também estas rezem conosco. Não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube e assim perseverarmos sempre no espírito de oração. Hoje pedimos o Espírito da Verdade, que este nos ilumine e nos livre de toda a mentira. Por isso, rezemos com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apresente as tuas intenções para este primeiro dia de nossa novena. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado e intercessor do Deus excelso, o dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, tende piedade de nós. Espírito das Virtudes, tende piedade de nós. Espírito de Toda a Graça, tende piedade de nós. Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das Nossas Almas, tende piedade de nós. Santificador e Guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos Dons Celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos Perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos Anjos, tende piedade de nós. Luz dos Patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos Profetas, tende piedade de nós. Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos Mártires, tende piedade de nós. Ciência dos Confessores, tende piedade de nós. Pureza das Virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os Santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e torpor do Espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvinos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis concedermos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis criarem em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis concedermos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis fazermos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvinos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvinos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvinos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim terminamos o primeiro dia da novena, hoje, que pedimos o Espírito da Verdade. Perseveremos sempre na verdade e impulsionados pelo Espírito Santo. Continuemos com fé até o último dia desta novena. e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.